Mais um cidadão poderá ser homenageado com o nome de rua aqui na cidade de Taubaté. Projeto de lei ordinária 131 de 2024, de autoria do vereador Nunes Coelho, pretende nomear a Rua 1, fase 1 do loteamento Jardim Belleville, como Rua Antônio Augusto Fonseca Filho. Natural de Tremembé, Antônio Augusto foi metalúrgico da antiga fábrica da Ford, atuou como voluntário e membro da paróquia do Menino Jesus e dedicou boa parte da sua vida ao trabalho realizado pelos vicentinos. Era conhecido como um homem de poucas palavras, de muita fé e muito caridoso. A proposta foi aprovada e retorna à pauta na próxima sessão para a segunda votação.